Estou aqui a 10 metros da Coreia do Norte. Para o lado de cá, liberdade, desenvolvimento, democracia, felicidade. E uma renda per capita 30 vezes maior. Para o lado de lá, o socialismo, o retrocesso, aquilo que nós não queremos para nenhum lugar do mundo, em especial para o nosso querido Brasil. Vamos lutar para que continuemos sendo o que sempre fomos. Um abraço a todos. Tamo junto.